Salve galera, Coleta Cripto aqui ó, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês algumas ferramentas DeFi Então como que você checa, por exemplo, uma pool que você tá querendo fazer Quanto de taxa rendeu nas últimas 24 horas Vou passar pra vocês uma ferramenta também que calcula mais ou menos né A taxa prevista pra você receber em 24 horas Enfim, algumas ferramentas pra você tá utilizando em DeFi, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta Bom, então vamos começar, ó, no próprio site da Uniswap, rapaziada A gente vai ter algumas informações relevantes e interessantes pra gente tá analisando, tá? Então aqui ó, a gente escolhe a rede, tá? Você pode ir direto pela URL, só mudando a rede Ou você pode ir por aqui né, a rede que você tá querendo aí dar uma checada Vamos checar então a rede Polygon Eu quero ver a pool Bitcoin né, WBitcoin obviamente E o USDC Eu vou tá montando então essa piscina num próximo vídeo, por exemplo E já quero deixar essa parte aqui com vocês né Parte de pesquisa, parte pré-montagem de piscina de liquidez Então como que eu montaria uma piscina de liquidez? Aqui seria o começo Eu iria pesquisar aqui na rede Polygon que eu quero montar Vamos aqui ó, top pools, beleza? Eu vou procurar então WBTC e USDC aqui, achei ó Esse 0.3 é a taxa né, que a gente vai tá recebendo referente às transações Então a pessoa vai lá trocar, vai pagar 0.3 Aqui rapaziada ó, tem volume, beleza? Gráfico de volume Temos a liquidez E temos o que mais importa aqui né, a taxa Então a taxa, ela já é proporcionalmente ao volume né Você vai ver que ó, o gráfico do volume Ele é mais ou menos a mesma coisa né De, eu digo assim, de forma Do que o gráfico de taxa Por quê? É dessa forma que a gente recebe né As taxas são diretamente proporcionais ao volume que tá sendo negociado Então a gente pode ver que nessa pool No dia de hoje, beleza? O dia ainda nem acabou E teve 888 dólares de taxa sendo gerados O volume nesses últimos dias tá caindo né Então percebe que desde o dia aqui ó 21 de setembro A gente tem um declínio em volume e consequentemente em taxa Então pra vocês terem uma noção né O TVL dessa pool TVL, o que que é o TVL? É a quantidade ali de ativos alocados Seja ele WBitcoin, seja ele USDC Dentro dessa piscina, dentro desse contrato inteligente Então o volume nas últimas 24 horas Quase 500 mil dólares E nas últimas 24 horas é 1440 dólares Tá bom? Então aqui ó, a gente percebe que é do dia de hoje tá Aqui, onde tá o mouse é das últimas 24 horas Tem uma diferença Beleza, então Aqui ó, no site da Uniswap Você já consegue pesquisar pela sua pool Pra você ter uma ideia Então se você tá querendo fazer Matique USDC né Que é bem interessante também Já é um pouquinho mais arriscado né Mais arrojado É um ativo mais volátil Com capitalização de mercado É menor Aí você pode vir aqui Vai nas taxas ó Olha quanto de taxa já deu no dia de hoje 13 mil dólares né Bastante coisa né Pra um ativo como esse É mais que o do Bitcoin Porque o Bitcoin ele é mais conservador né Uma pool que pra mim né Você pode ficar tranquilo aí Que não tem problema Nas últimas 24 horas ó 15 mil dólares de taxa Então a primeira coisa é analisar aqui Eu vou voltar pra pool que eu quero fazer WBTC com USDC Então vamos deixar nessa página aqui A próxima ferramenta É essa calculadora galera Essa calculadora aqui Ela dá uma previsão né De quanto que vai render A piscina que você fizer aí Na Uniswap Então eu dei um F5 aqui Vamos começar do zero Beleza Então a gente vai selecionar A rede Arbitrum Ainda não tá disponível A gente vai fazer na Polygon Eu vou selecionar então WBTC com USDC Então aqui ele pede pra você selecionar Quanto que você vai tá cobrando né De cada transação Pra prover essa liquidez Então a maior parte Dos provedores de liquidez Dessa piscina Tá aqui selecionando 0.3 Então vou deixar 0.3 Prontinho Agora vai exatamente igual né Na Uniswap Todas as funções O que que a gente vai fazer agora Eu vou aqui no gráfico E vou simular Uma piscina que eu faria Já tá até marcado aqui Presta atenção Que nessa linha amarela É a nossa resistência E essa linha branca É o nosso suporte Então percebe que Quando o preço tá dentro Dessa região Ele tende A ficar um tempinho né Bastante tempo aqui Ou lateralizando Ou dando Alguns toques no suporte Então ele tende a negociar Bastante nessa região Vamos deixar essa região então É 19.507 Então vamos botar aqui ó É Vou dar um swap aqui Vou colocar 19.507 Ó Aqui ele já vai mudando né A range da Do nossa pool E a nossa resistência O preço máximo Vai ser 19.510 19.510 Aqui eu coloquei errado galera Aqui é 19.052 Tá Isso Por aí 19.052 E aqui o preço máximo 19.510 Beleza Então ó O que que tá nos dando Aqui de informações né As taxas estimadas Para 24 horas São de 8 dólares E 99 centavos Mensalmente Tá dando aqui 269 dólares E um APR De 26% A diferença de APR E APY APR é o juros simples É o juros que Você tá recebendo ali Os dividendos E não tá reinvestindo Quando você vê O APY É o juros que Você tá recebendo Esse dividendo E ele vai se auto Colocando ali na pool Tá Ele vai se auto investindo Então o APR anual Tá dando 328% É bastante coisa Para uma piscina Bastante Conservadora né Mas é lógico Que Esse range Que a gente botou Galera É bem espremido Então você vai ter que ficar Diariamente Olhando Olhando Ver se o preço Saiu Ou permanece Dentro desse range Aí Novamente Quando Esse preço Sai do range Então se ele sair Para baixo O contrato inteligente Ele automaticamente Transforma a sua pool Em 100% De bitcoin Nesse caso Se o preço Se o preço for Acima do preço Máximo O contrato inteligente Vende todos os bitcoins E deixa um SDC É como se você Tivesse fazendo um trade Se bateu o preço Máximo Você realiza O lucro E transforma Todo o seu bitcoin Em dólar Então essa estimativa É com mil dólares A gente pode Tá mudando aqui E é bem legal Essa calculadora Galera O que eu vou fazer No próximo vídeo Eu acho que eu vou Estar montando Essa piscina E aí eu vou Comparar Aí antes de eu Fazer a piscina Eu tiro uma foto Aqui Quanto que tá estimando E aí a gente Espera 24 horas E compara Aí eu vou trazer Pra vocês também Aí eu tenho Mais duas Ferramentas aqui Que é pra gente Tá vendo Acompanhando As nossas posições De forma Detalhada Mas eu vou Estar trazendo No próximo vídeo Assim que eu Montar uma piscina Aí eu vou Deixar ela um tempinho Aqui Aí eu trago Pra vocês Esses dois Aplicativos Que são excelentes Pra gente Tá comparando Então o vídeo De hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Utilizem essas Ferramentas A seu favor Elas são muito Boas E se você gostou Do vídeo Deixa um like Deixa um comentário Nosso grupo Do Telegram Tá aí na descrição Pra você Compartilhar As estratégias Pra você Tirar as dúvidas Eu tô lá Respondendo E é isso aí Rapaziada Eu vou ficando por aqui Beleza Um grande abraço E até a próxima E é isso aí